O atual arco do anime Dragon Ball Heroes segue trazendo a luta entre Goku Black e Goku, e com a aparição recente de Cell, as coisas estão ficando cada vez mais quentes. Dragon Ball Heroes possui uma quantidade assustadora de transformações, e aparentemente os responsáveis não pretendem parar aí tão cedo. Ao que tudo indica, a versão do Super Saiyan 3 Rose de Goku Black será no episódio 37, que sairá dia 18 do set. Beleza? Eu vou estar falando nesse vídeo pessoal um pouco mais sobre isso, dessa informação oficial de Super Dragon Ball Heroes. Beleza? Então já deixa seu like, já se inscreva no canal, porque eu sempre vou trazer novidades e episódios de Dragon Ball Heroes aqui no canal. Falado tudo isso, bora começar. Galera, as informações vêm de um novo key visual de Super Dragon Ball Heroes, onde podemos ver Goku Black com o lendário Super Saiyan 3, mas com a forma Rose. A imagem está com uma qualidade baixa, mas é possível ver claramente que Goku Black conseguiu atingir uma forma que Vegeta nunca vai. E além disso, o seu visual parece bem mais atraente também. E será uma luta muito interessante, já pensou galera? Goku Black Rose em Super Saiyan 3 vs Goku Instinto Superior. Será uma luta tremenda que veremos aí em Super Dragon Ball Heroes. Lembrando que o episódio 37 será lançado aí no dia 18 do set. Beleza? Foi um vídeo rápido e objetivo. E agora eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior. Beleza? Então vamos lá. Um salve para o Ikaro-san, para o Dark709, para o meu amigo Matt, para o meu amigo Moishiro Tokuto, para o Kadu Otaku, que todos os vídeos ele está comentando aí. Para o Son Naruto Games, para o Predador, para o Jack, para o Mike, para o Murilo ZN, para a Giovana, para o Kairodi, para o Luiz Gabriel, Lima Azevedo, para o Pedro N44 e o último aí, Renguko Emai. Um abraço e um salve aí para todos vocês. E galera, se vocês querem salve, deixe aí seu nome nos comentários. E no próximo vídeo galera, possivelmente eu vou estar falando em relação à divulgação. Então todos vocês fiquem atentos no próximo vídeo. No final dele eu vou estar falando sobre divulgação. Beleza? A meta de likes para esse vídeo é de mil likes e dez mil visualização. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.